E vão que vão, Vamos, galerinha, vamos que vamos encarar mais outro boss com ele, Jack Sparrow, esse belo pirata aí, vindo diretamente do filme, rapaziada. Agora temos o nosso querido e companheiro, Tessoring, o matador de cavaleiro, esse pirata, é pirata também, galera, ó, é um pirata de armadura com espadão aí sinistro, hein. Vambora, galera, vamos encarar mais outro boss com o Jack Sparrow, e é isso aí, jogando com esse belo cosplay de Jack Sparrow, no jogo Dark Souls 3. Ixi, vamos que vamos, diretamente do filme Pirata do Caribe, Jack Sparrow, vou chamar mais uma querida ali. Jack, agora vai encarar um demônio, hein, galera. Eita, vamos ver o que vai dar, hein, encarar um demônio aqui, olha que loucura. Jack Sparrow, peça um demônio. Eita, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oba! Para de ser chato, peixe. Poxa, tudo que está tirando o ar. Não tem o ar, bicho, está chato. Bora. O que é que a mira está aí? Oba! Estou bom, dando ali sinistro. Vai encarar o meu ar. Meteorito, vai lá. De novo, apelonça. Apelonça! Olha como é que apela. É apelonça, né? Tá, morreu todo mundo. Morreram os meus amigos piratas, galera. Só estou eu. Então, vamos embora. Apelonça. Venha, apelonça. Apelonça. Vamos lá, bicho. E aí, como é que você pegou em mim, eu não sei. Olha como é que ela apela. Ah, apelonça, né? Eita, o que eu fiz aqui? Que loucura. Apelonça, hein, apelonça. Vamos dar o nome para apelonça. Apelonça, rapaz. Vamos dar o nome para apelonça, hein? Eita. Olha, apelonça. Ó, vai de novo e blocando o negócio. Ah, bicho chato. Vai, apelonça. Ó, tá dando um pouquinho mais de time, né, galera? Vem, bicho, vem. Pela madrugada, vem logo. Vem, bicho, vem, bicho, vem. Pronto, agora sim, né? Que pena, galera. Dexperro perdeu todos os companheiros piratas aí. Felizmente. Pronto, bicho, bonito. Mais um pós-derrotado. Esse deu um pouquinho de trabalho, hein, galera? Esse aí deu um pouquinho de trabalho. E... É isso aí. É isso aí, galerinha. É isso aí. Voltamos no próximo, boys, com mais Jack Sparrow. E fui, galerinha. Até o próximo, boys. Obrigado.